Tudo bom, pessoal? Venho trazer para vocês aqui algumas novidades sobre negócios nos Estados Unidos, principalmente negócios que podem ser interessantes para quem pensa em aplicar algum tipo de visto, mais especificamente visto o E2. Quero trazer para vocês aqui três exemplos bacanas que a gente acabou implantando, deram certo, acabaram sendo super fáceis de gerenciar. Nós vamos trazer isso para vocês logo depois da vinheta. Bom, vamos falar então sobre o primeiro dos negócios, que é uma coisa que eu particularmente acabei participando dessa implantação. Essa implantação foi feita na Califórnia, mais especificamente em San Diego. San Diego, culturalmente, quem conhece San Diego sabe que é um lugar onde as pessoas... É muito parecido em alguns pontos com relação a Miami. As pessoas ali praticam muitos esportes, elas cuidam muito do corpo, elas cuidam muito da saúde. Então existe ali essa peculiaridade que eu acho que é importante, e foi importante para a escolha do ponto para colocar essa empresa. Uma dessas pessoas era nutricionista, formada em nutrição no Brasil. Ou seja, ela tinha um diploma de nutrição feito em uma faculdade brasileira. Ela veio para cá através de um visto E2. Eles fizeram a aplicação do visto E2, pegaram o visto no consulado de São Paulo e foram para a Califórnia. Esse é um negócio que eu achei muito bacana desde o início. Nós conversamos sobre uma série de fatores, principalmente sobre esse up, esse boom que está acontecendo nesse mercado fitness, nesse mercado de vida saudável. Não mais aquele fitness maromba. Eu não tenho visto mais isso. Óbvio que existem públicos para tudo, mas não é o foco deles, e não é o que eu tenho visto que hoje rende financeiramente, gera negócios dentro de alguns mercados. Tá bom? Então esse foi um negócio super bacana. Eles começaram o negócio deles há oito meses, aproximadamente, e hoje eles já têm o equilíbrio de todas as contas e está sobrando em torno de 4 mil dólares por mês. Aí você pode dizer para mim, poxa Daniel, mas 4 mil dólares por mês não paga a minha conta. Sim, pensa numa situação onde você está abrindo uma empresa num país diferente do seu, numa cultura diferente do seu, um negócio diferente daquilo que você está acostumado, e oito meses depois esse negócio está deixando um lucro. Não é que ele está faturando 4 mil, ele já equilibrou, ele está sobrando 4 mil no bolso. Ou seja, eu particularmente acho que é um negócio muito bacana, pé no chão, rentável, que pode ser uma ideia bacana para vocês, e peço a vocês que, por favor, não me peçam para instalar outro em San Diego, porque eu não vou fazer, tá? Vamos para o próximo negócio que eu acho que vocês vão gostar também. O segundo negócio que eu quero falar com vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o meu objetivo aqui não é dar a vocês uma ideia específica. Eu quero que a gente comece a sair da caixinha, abrir a cabeça, tentar pensar em coisas novas, tá? Essa é a principal razão pela qual eu não trago mais negócios concretos aqui para as pessoas. Infelizmente, eu já expliquei para vocês em outros dois vídeos, algumas pessoas foram lá, conversaram com clientes meus, procuraram, bateram papo, pegaram ideias e foram lá e abriram outros negócios pertinho deles, copiando exatamente as mesmas coisas. E às vezes, quando você copia alguma coisa, você acaba evitando alguns erros, o que torna injusto a forma com que as pessoas acabaram fazendo. Então, por isso que eu não trago mais. Mas essa pessoa aqui que ele fez, ele pegou lá para cima, ele foi para o norte da Flórida, ele está um pouquinho para baixo ali de Tallahasse, ele montou uma distribuidora de produtos brasileiros, produtos alimentícios brasileiros. Então, ele está trazendo alguns produtos, ele está trazendo 6, 7 produtos, se eu não me engano, e está colocando esses produtos diretamente nos mercados brasileiros do sul da Flórida. Poxa, mas por que ele não pegou mais para cima? Porque a concentração de brasileiros está mais no sul da Flórida. Agora, ele está olhando um pouquinho mais para o outro lado, ele está indo lá para a região do Texas, que tem muitos brasileiros também, e também para Massachusetts, que tem outros, muitos brasileiros também. Então, por enquanto, ele está só na Flórida. Esse negócio foi implantado no final de 2018, se eu não me engano, vai fazer um ano, se já não fez um ano, que foi implantado. E agora, ele está trazendo mais 6 produtos diferentes, totalmente custeados com caixa próprio. E eles, eu estive com eles há 3 semanas atrás, aproximadamente. Eu não sei quando que esse vídeo vai para o ar, mas eu estive com ele de hoje, 3 semanas atrás. E ele me disse que o negócio já se pagou no terceiro mês, tá? Com o que ele trouxe de produtos, o que ele conseguiu colocar de margem de lucros em cima. O retorno do capital aconteceu no terceiro mês após a abertura do negócio oficialmente, quando ele já estava com o visto dele estampado e nos Estados Unidos trabalhando, ok? Vamos para o terceiro negócio, que esse eu quero falar com vocês, para que vocês prestem bastante atenção. Existe nos Estados Unidos uma demanda muito grande por cursos, ensino. Existe uma demanda muito grande por pessoas do mundo inteiro que querem estudar nos Estados Unidos. Seja inglês, espanhol ou algum curso de capacitação técnica, um curso de graduação técnica, um curso de especialização, uma pós-graduação, o que for, tá? E o que a gente percebeu que acaba faltando bastante? Empresas que façam essa ponte, que peguem, por exemplo, uma universidade do sul da Flórida, que ela conheça intimamente cada um desses cursos e que faça venda para brasileiros, tá? Ou seja, imagina você como uma agência de intercâmbio, mas não baseada no Brasil, mas nos Estados Unidos, certo? Ou seja, você faz a captação do brasileiro, do argentino, do latino-americano em geral, do português, do europeu, de quem quer que seja, tá? Eu sei que Portugal está na Europa, que eu quis abrir para os outros países da Europa. Você faz a captação e leva estes alunos para dentro dessas escolas, universidades, para esses cursos. Ou seja, você passa a integrar, a captar, a movimentar todo esse mercado de intercâmbio. Que ele é muito maior, ele não fica só no intercâmbio. Você tem também a questão da hospedagem dessas pessoas. Muitas vezes elas ficam em casas, hotéis, na própria escola, às vezes nas faculdades. Quando são cursos de inglês dentro de faculdade, por exemplo, eles têm ali os dorms da faculdade que ficam disponíveis e alugados para as pessoas que estão estudando ali. Então, essa forma de captação foi muito bacana. Esse cliente nosso teve essa ideia, a ideia foi dele, essa não foi minha. E ele fez essa implantação dessa forma de captação, dessa estrutura de captação de estudantes do mundo inteiro. Hoje ele tem 70 bases de parcerias dele no mundo inteiro. Ele formou 70 bases de parceiros que vendem o produto para ele, que trazem esses estudantes interessados para ele. E ele faz a realocação dessas pessoas dentro do curso. Então, por exemplo, você é formado em fisioterapia no Brasil. Você quer fazer uma especialização nos Estados Unidos. Quais são as melhores escolas? Quais são as melhores possibilidades para você, de repente, fazer uma covalidação de um diploma? Quais são as melhores opções para você fazer uma pós-graduação? Quais são os tipos de pós-graduação? Porque, às vezes, no Brasil tem cursos que nos Estados Unidos não tem e vice-versa. Então, essa empresa desse nosso cliente faz isso. Ele faz a covalidação, a análise, o estudo do perfil e a colocação desse aluno dentro daquela escola, onde vai atender melhor o perfil dele. Certo? Esse foi um negócio novo. A gente ainda não tem números para dizer para vocês de uma forma muito real. Então, eu prefiro não falar os números, porque tudo que ele me passou foram números. Esse aqui foi mais ou menos assim, aquele ali foi mais ou menos assim, esse mês foi mais ou menos assim. Então, é uma coisa nova. Ele pegou o E2 dele faz quatro meses, mais ou menos. E ele veio do Rio de Janeiro. Então, eu digo para vocês, gostei bastante desse projeto, gostei bastante da ideia dele. Nós fizemos uma série de estudos e números que bateram muito bacana e que trouxeram informações de pessoas que buscam isso em diversos lugares do mundo, o que dá para ele uma possibilidade de fazer marketing. E se tem uma crise em um determinado lugar, em uma crise em um determinado país, ele pode atacar outro e ele vai ter lead gerado a partir daquele outro país. Tá bom? Gente, é isso aí. Espero que tenham gostado, que tenha aberto a cabeça de vocês para algumas ideias. De repente, vocês pegam uma, juntam com a outra, pegam uma outra possibilidade, pensam em alguma coisa que pode ser realmente bacana e começam a empreender no negócio de vocês mesmos. Certo? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.